Chama de neném, eu já sei o que ela quer E salve, salve vilão Bora montar um Uno Brutão 4x2 quase 10 Do mano da página uno.bruto__lds Me pediram muito as dicas de como deixar o Uno desse jeito estilo off-road E eu fui procurar com quem entende Ele me passou as informações, fez um vídeo exclusivo para a galera da Uno Vilão Para vocês verem como deixar o Uno de vocês desse jeito que vocês estão vendo aí nos vídeos Uno Brutão, Uno Off-road, para estrada de terra mesmo Então, bora comigo nesse vídeo, tamo junto Lembrando que essas dicas servem para qualquer modelo de Fiat Uno Porque no caso, todos os Fiat Unos tem aquele fecho de mola Eu falo dos Unos quadrados E também serve para outros carros A única coisa que você não vai ter nos outros carros de diferente que tem no Uno Vai ser o fecho de molas Então, se você tem qualquer modelo desse Uninho Seja o antiguinho, seja o novo Dá para fazer esse projeto de deixar ele brutão Então, bora com a explicação do próprio dono do carro Que fez o projeto todo Para vocês pegarem tudo Se tiver alguma dúvida, já sabe Deixe nos comentários Que assim responderemos para poder ajudar vocês Então já sabe, cara Acelera no like E deixe um comentário Porque assim você ajuda a gente a continuar com esse projeto Com essas ideias Trazendo as novidades para vocês Bora com o vídeo do dono do carro Como deixar meu Fiat Uno Bruto assim? Na frente é a original Por enquanto Ali está a mola dela Não dá de enxergar direito aqui E ela não vai ficar não Mas é a originalzinha A mola ali Não tem calço Não tem nada E atrás Não é a original Amanhã eu vou mexer mais um pouco nela Vou trocar os calços Que tem aqui embaixo do molejo Vou trocar esses calços Com os maiores Para dar mais uma erguida E tem a quarta mola Que é uma mola a mais no feixe Então na traseira tem o O calço do molejo E a quarta mola É isso aí que tem o tal do lift traseiro O Uno não existe negócio de lift O Uno é na gambiarra mesmo Esse modelo que usa feixe de mola Outra perguntinha sobre a Aro 14 É se deixa o carro mais pesado E quais as modificações para colocar Então deixa o carro mais pesado Ainda mais se for um pneuzão maior Tipo esse é perfil 80 175 80 R14 MS né Que é mud And snow É para terra e para neve Que fala E a única coisa que eu tive que fazer Na frente eu não mudei nada Sobre suspensão Na frente a suspensão está original Só tive que cortar um pouquinho O paralama aqui Porque no estercer ele pegava Entendeu Então só cortou um pouquinho O paralama ali Atrás acho que não teve que cortar Cortou bem pouquinho Cortou ali Só um pouquinho Esse daqui é um espaçador Da Tatsun Acho que é Tatsun Espaçadores Alguma coisinha Tatsun usinagem Acho que é É espaçador de 32 milímetros Olha ali dentro Ó 32 milímetros Olha ali o bruto Ali ó Qualidade Pesado Qualidade E joga para fora as rodas Ó Deixou bem rente com o paralama ali Quem conhece as rodas do Uno É para dentro do paralama né De plástico aqui Esse daqui já Jogou um pouquinho para fora Já Olha aqui na frente Pesado Ó Desse jeito Fica bem rente com o paralama né Se um de vocês tiver esse paralama Tem um que não tem né Vou ando de frente aqui Tô com pouco espaço Não dá de mostrar direito Mas fica show de bola E outra que garante na segurança né Do carro Se ele joga para fora as rodas Aí fica bem mais seguro Ó Pela frente do carro Temos a máscara negra Que eu fiz no farol do carro Temos o LED sequencial aqui embaixo E essa emblema da Fiat Que eu pintei de preto Que deu um destaque legal no carro Adaptei também esse retrovisor Da estrada de ventre Colei esses adesivos na parte de trás Do vidro do carro E essa antena Para ficar um estilo country Temos aqui um pneu road cruza Aro 14 1.7580 A medida do pneu Em disso coloquei os espaçadores De 32mm Espaçadores de roda Na parte de suspensão Foi colocado uma mola mais ali no feixe No total ficaram 4 molas Colocada um calço artesanal De madeira Lá embaixo Para calçar esse molejo Fora é isso Então vamos aqui para o interior do carro Para eu mostrar para vocês Primeiramente coloquei esse console Do Fiat Palio Ou da Fiat Strada Adaptei também esse relógio digital Que marca o horário A temperatura E a voltagem Continuando Temos a buzina verdureira Que eu adaptei também Ali embaixo Está ali E essa é a buzina Por último Mas não menos importante O difusor de escapamento E vilania Se você gostou Desse vídeo Já se inscreve no canal Dá aquela moral para a gente Deixa um comentário aí Que é assim Que o YouTube Divulga esse vídeo Para outras pessoas Tamo junto Obrigado 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 Obrigado